Fala, molecada! Tudo de boa? FJR trazendo mais vídeos e bom, galera, hoje estou aqui porque, mano, primeiro vídeo do segunda geração do PS4, mano, GTA 2ª geração. Bora lá! Já vamos começar aqui. E, galera, o meu nome aqui no 2ª geração tá FJR07Gamer, tá? Pra meio que mostrar o canal, entendeu? Pra quem jogar comigo. Já tá o nome do meu canal. Eu ia por separado, mas não deu, velho. Bora lá! Ele tava travando um pouquinho por causa que é assim mesmo. Aê! Ó lá! Rabo quente 1. Galera, não... Não levem a mal o nome, tá? Foi isso mesmo, calma que você tá ganhando. Eu sei que é estranhão. Ó, vamos pegar só onde tem aqui. E a gente tem que ir nessa parte azul, ó. Que é bem na linha. Beleza, a gente já tá soltando o nosso rastro. Vai. Vamos lá. E a gente não pode... É tipo assim... Tá vendo o rastro verde ali? A gente não pode encostar nele. O jogador verde ali. Ah não, ele não... Ah... Tipo assim, você tem que encurralar. É igual o Slytherin. Só que no Slytherin você não... No Slytherin você não... O seu rastro ele não vai sumindo. Já aqui vai, entendeu? Ó lá. Tá sumindo o rastro dele. O cara ali. Vamos, vamos, vamos. E galera, eu ainda vou gravar muitos vídeos de segunda geração. Tipo corridas. Porque corridas aqui tem muitas. Ah, eu não vi. Eu tô com nitro. Ah! Tá todo mundo com quatro vidas. Bora lá. E se você bater em alguma coisa... Tipo assim... Você também é... Se ferra, tá? Não. Nossa, meu. Você também morre. Vamos lá. Boa. Tem que tomar cuidado. Porque os caras eles são bons aqui. Ah, o roxinho ali... Ó lá. Um já. Um já morreu. Vou vir aqui atrás. Aí, lembrando, galera. A gente tem quatro vidas, tá? Nossa! Não, bugou, velho. Bugou. Não é possível. O cara, ele tava ali no canto. Depois ele já passou pra minha frente. Ah. Não é possível, cara. Tem vários... Tipo assim, tem como você parar o tempo. É... É um especial. Tem como você dar nitro, que foi o que eu fui fazer agora. Só que eu morri. Vai. A gente tem que ir em curralência daí. Aê! Boa, mano! Nossa, velho. Eu consegui. Ó, eu tô em primeiro lugar junto com o rosa. Vamos fechar eles aqui, ó. Ah, moleque! Já matei o cara de novo. Mano, jogar rabo quente é muito maneiro. Eu acho que vocês não estão conseguindo ver, galera. Mas ali no cantinho... Ah, tá vendo? O cara pausou o tempo. Ali no cantinho mostra quando você mata as pessoas, entendeu? Eu sou... Eu tô em primeiro... Tô em primeiro lugar com o rosinha. O verde, ele já morreu. Entendeu? Ah, não dá pra pegar o busto. Mas tem que ensinar o que é de pular. Tá vendo? Eu pulei pelo rastro dele. Vamos lá. Vou fechar o rosinha aqui, ó. Ai, caramba! Ele tinha... Fechado ali. Ah, agora eu tô em segundo lugar, galera. Aqui tem que namorar o Zitio pra não morrer. Boa! O roxinho matou, então... Quando alguém matou o roxinho, já era. Acho que a gente tem que matar o rosa. Pra... Não! Caramba, galera. Agora quem me matar, eu já perdi, entendeu? Se alguém me matar, eu perdi. Cara, eu acho que eu só vou gravar uma rodada mesmo. Porque é mais pra galera aí que tem curiosidade de conhecer a segunda geração. Então, eu... O porto tá trazendo aqui, ó. E também tem os Yates, cara. Que é muito maneiro. Você tá no meio lá do... Como isso? Boa, velho! Tá todo mundo empatado. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver quem vai ganhar. Quase que eu não vejo. E morro, galera. 27 segundos. Será que vai dar morte súbita? Eu não sei se tem morte súbita. Boa! E se você passar pelo seu rastro, você morre também, tá? Não sei se eu já falei isso. Porque tá numa tensão aqui. Ah, o cara, ele tá... Se alguém se matar, eu... Eu sobrevivo. Ó lá, morte súbita. Nossa! Ah, não. Eu não sabia, velho. Ah, tava lá. A eliminação... Tan, tan, tan. Ah, galera. Essa luzinha roxa que vocês viram aí. Essa luzinha roxa que vocês estão vendo. É a luz do DualShock, tá? E eu só não gostei, acho que de uma coisinha. Não, não quero sair, não. Eu só não gostei de uma coisinha. Você, quando você vai usar o celular, aparece o som do DualShock. E aí é meio estranho, entendeu? Então, galera. Eu só queria mostrar isso mesmo, tá? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se inscrevam no canal. Deixem o like. Até... Ai, galera. Desculpa. Quem quiser, eu vou trazer corridas acrobáticas também, tá? E vai ser muito legal, mano. Segunda geração. Então, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se inscrevam no canal. Deixem o like. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí, gente. E aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.